Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mari e você está no meu canal. E onde eu estou? Estou no Habibis. Porque fiquei sabendo que desde o mês passado, novembro de 2022, começou a ter rodízio de espirra aqui. Mas não sei se é boa, não sei se vale a pena. Então vem comigo que eu vou te passar as informações. Se você comprar sem cupom, custa R$24,90. Mas você está vendo esse vídeo próximo da data que eu estou gravando. Hoje eu estou gravando uma quarta-feira, acho que dia 15, 16. E tem cupom no aplicativo, gente. E aí sai por R$19,90. E aí eu vou falar aqui os sabores. Eles são divididos em três grupos. Os clássicos, os especiais e os prêmios. Todos eles estão inclusos. Então das clássicas estão inclusas. A de carne, calabresa com mozzarela e frango. Das especiais, queijo, italianinha, carne com mozzarela e frango com creme limpo. Das prêmios, a gente tem a quatro queijos e a espinafre. Das doces, deixa eu achar as doces para falar para vocês. Das doces, a única que está é esfriar de chocolate. As outras não estão. A de M&M's não vale. A de Cookies and Cream não vale. E a de Choquito também não. Mas já é uma opção de esfriar doce. Eu achei isso legal. Porque se for bom, muita gente vai poder aproveitar. Qual lugar você acha um rodízio por R$24,99? R$24,90. Pelo menos aqui em São Paulo é muito difícil. O rodízio normalmente é bem caro de qualquer coisa. Pode ser rodízio de crepe. É muito caro também. Então, se for bom, acho maravilhoso. E tem habibis em todo o Brasil. É um fast food bem extenso, com várias unidades. Vou mostrar para vocês as esfriars que eu pedi. Eu pedi uma de queijo, uma de quatro queijos e uma italianinha. Minha mãe pediu uma de carne. Calabresa com moçarela. Calabresa com moçarela. E carne com moçarela. A gente não sabe se elas são do tamanho normal ou se elas são menores. Então, vem ver. Vale de segunda a quinta. E você tem que comer aqui. Então, você não pode, por exemplo, pegar quatro e comer duas e levar duas. Se você não comer as esfriars, elas são cobradas à parte. Pegaram. Elas têm, eu acho, o tamanho normal das esfriars. E elas demoram um pouco. Eu não sei se é o tempo de demora comum no habibis, mas faz, sei lá, uns 20 minutos, 15 minutos. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Gente, uma coisa que eu adoro são as fotos. Eu acho muito legal. Porque aí ela vem assim, toda maravilhosa na foto. Gostosa. Aqui, ó. Aí, na realidade, ela vem assim. Mas, é, essa daqui é a de quatro queijos. Essa daqui é a calabresa com mucionela. Mas, assim, imagens meramente ilustrativas. Pra mim, o que importa é o sabor. Como demora, eu acho que é assim. Se você já está terminando de comer aquelas esfirras, já vai e pede mais. Se você vai querer comer mais. Porque demora e aí você vai se sentir saciado e você não vai conseguir comer muito. Ou você pede tudo de uma vez. Cá está a de frango com catupiry e a de espinafre. Que, segundo a minha mãe, não está com uma cara muito boa. Não acho que esteja radioativa. Mas, está assim. Eu nunca tinha comido a esfirra doce do Habib. Na verdade, eu ainda nunca comi, né? Está aqui. Eu achei ela bem bonitinha. Eu não sei se é boa. Não sei se não é de chocolate. É, parece uma piscininha de chocolate. Porque o chocolate é bem netinho. E ela parece uma massa folhada, né? Não parece? Não é massa folhada. Segundo a minha mãe, ela é uma massa folhada. Vamos provar. Gente, eu sou uma pessoa que não come nem pizza doce. Eu não gosto muito de misturar doces e salgados. Isso. É um chocolatinho meio de avelã. Não, não é Nutella. Mas, ele tem um funginho de avelã. Ele lembra muito. Eu não sei se vocês comiam isso quando vocês eram crianças. Aquele, tipo, acho que ele é yoyo creme. Que era meio chocolate branco, meio chocolate com avelãs e tinha uns tubinhos. Lembra muito o chocolate. A pessoa que deve estar assistindo deve ter falado, Mariana, todo mundo já comeu esse yoyo de chocolate, menos você. E você está fazendo uma resenha de sabor. Gente, é muito difícil de comer isso, porque ela vai caindo. Não é o tipo de coisa que eu como, porque eu realmente não gosto de coisas muito, tipo, uma piscina de chocolate. Mas é bom. Acho que, assim, se fosse só, tipo, um pão com um pouquinho, metade ou um terço desse chocolate, seria perfeito. Mas eu gostei. E em relação aos sabores, o que você achou? Então, fazia muito tempo, eu não comeia rapidamente. Eu não gosto. Está pior do que antes? Será? Você não acha que é o seu colador, só que não gosta de ser que você já vive? É isso que eu estou falando. Eu faz muito tempo que não gosto. Para mim, sempre tem o mesmo gosto. A única que eu não gostei foi a de espinafre. Eu senti o cheiro dela um pouco azedo. E... Não era o cheiro azedo. Ela tinha um cheiro estranho. E aí, quando eu comi, estava azeda. As pessoas estavam alguma coisa com problema, assim? Não, não. Estavam frutantes. A sensação que eu tinha é que todas as que eu comi, todos os sabores. Ah, entendi. As que eu comi, não. Por exemplo, é porque eu peguei sabores que não... Tipo, de queijo. Aí eu tinha queijo com molho. Então, tinha mais diferenças nos meus. Eu também tinha carne, calabreza, feio. Teoricamente, era o nosso adorado. É, seria diferente. A doze, você não provou, né? A gente comeu pelo dez esfihas. Acho que foi. E... Porque a gente não compensou. Mesmo a gente pagando com o cupom, Seria coisa, então, de... Vamos arredondar, vai. Quarenta reais. A gente somando... Eu vou somar aqui do lado os valores. Eles vão aparecer magicamente. Faz aí com a mão, mãe. É. Vai aparecer... Se eu não me engano, pelas contas que eu fiz, É tipo, trinta e alguma coisa. Não chega nem a trinta e um. Mas estarei aqui do lado. Mas... Se você come mais, Se você for também pegar As esfihas mais caras, Eu acho que pague. Então, tem que comer bastante. É. A gente come pôr. Eu come seis, Minha mãe comeu quatro. Então, tipo, Não pague pra gente. Mas, Eu acho uma ótima opção Se você come bem. Porque elas são bem mais crocantes Do que pedindo o delivery. A gente fazia tempo Que não vinha ainda Uma ideia de comer, sabe? A gente normalmente pede E leva pra casa. Então, a gente gostou bastante. Deve ser bem que é diferente. Eu nunca tinha comido Mais frio crocante. Ela tava sequinha. É crocante. Normalmente, Quando você pede no delivery, Ela vem e puxa, né? E isso é o diferencial. A gente gosta desse Mais frio crocante. E ele tava muito bom. Então, é aquele negócio. É tipo, Tem pouco dinheiro. É, eu já vim várias vezes Comendo banhada no Habib's E ele comia super bem. É que ele come mais do que eu. Então, se você consegue, sei lá. Eu acho que se você Comer umas oito espirras Já vale a pena. É, eu conheço gente Que pede 15. É, então vale muito a pena. O negócio Que eu acho também é Ela demora pra vir. Então, é melhor pedir tudo De uma vez. Ela demora Se você for comer espirras Em lugares de... Comer espirras aqui. Esfirras aqui não Esfirras emigrantes Esfirras verneiras Que são lugares que... Tá, mas não é esquema de rodízio O meu negócio é Quando você tá no rodízio As comidas tem que ir bem rápido Senão você fica acessado E não consegue mais comer Entendeu? É, mas tem uma coisa Rodízio normalmente Você vem e come um pedaço Depois come um pedaço Aqui ele já trouxe um prato Esfirras Então, por isso É melhor você pedir tudo De uma vez E... A gente pediu coca também E eu vou mostrar pra vocês Quanto deu a nossa conta Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Você já foi no rodízio do Habibis? Me conta aqui embaixo Obrigado Obrigado Obrigado